Troféu Ouro, o prêmio mais importante da região. Você é nosso convidado. No dia 25 de maio, no SESI Caruaru. 29 anos, homenageando profissionais da cidade e da região. O evento mais chique e glamuroso de Pernambuco. Sua presença é importante para nós. Troféu Ouro, o prêmio mais importante da região. 25 de maio, no SESI Caruaru. Você é nosso convidado. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.